Que nos traz notícias do Corinthians. Tudo bem, Daniel? Boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Oi, Marcelo. Boa tarde a você e boa tarde a todos aí do Seleção Esporte TV. Corinthians fez aqui o seu último treinamento antes da partida de amanhã, né? Sábado contra a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli Campinas. Mas antes a gente fala sobre um novo reforço, né? Hoje foi anunciado um novo reforço, né? E um deles foi apresentado hoje, foi o Jean, jogador que estava jogando a Série B pelo Paraná Clube. Tem só 21 anos de idade e foi apresentado agora há pouco. Também tem o Gustavo, jogador do Cristiúma, atacante. Mas esse não foi apresentado hoje por causa de uma ou outra burocracia. Mas segundo a diretoria do clube já está confirmado. Mas hoje só o Jean foi apresentado e falou dessa... Apesar de 21 anos já tem uma certa experiência o Barreto. Porque ele jogou as categorias de base, mesmo sendo aqui do interior do Paraná. Ele é nascido em Brasília, mas começou no interior do Paraná. Ele já tem uma experiência nas categorias de base do Estudiantes de La Plata da Argentina. Então ele falou dessa experiência e do perfil dele como jogador. Inclusive disse que é parecido com um atleta que fez muito sucesso aqui no Corinthians recentemente. Vamos ouvir então o Jean. Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui. E a experiência internacional foi algo que agregou muito na minha vida. Não só profissionalmente, mas como pessoa, como homem. Hoje com 21 anos eu já tenho, posso dizer, uma bagagem que me dá uma determinada experiência. No que depender de mim, raça, vontade, não vai faltar. Minha característica é mais voltada à marcação. Mas a gente sabe que o futebol hoje não se limita somente a marcar. Você também tem que jogar. Então, o torcedor corintiano pode esperar um volante de marcação firme, forte. Porém, que tem uma qualidade no passe passar jogando, tem uma velocidade de recuperação. Enfim, eu acredito muito no futebol falado com a bola nos pés dentro de campo. Então, eu espero poder mostrar isso no decorrer da minha estreia, no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Mas o que o torcedor pode esperar? Hoje eu me espelho muito em jogadores que também passaram por aqui, como o Ralf. Então, é um espelho para mim hoje, até por ser da minha posição, da minha característica. Então, se eu pudesse falar alguém com quem eu me espelho, eu me espelharia no Ralf. Falar de Corinthians é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. Porque a dimensão do Corinthians te faz trazer palavras no qual você consegue explicar bem. Então, sentimentalmente falando, alegria, ansiedade em querer estrear logo, aquela vontade, já está aqui dentro. É normal. Mas a ficha vai caindo aos poucos. A ficha vai caindo aos poucos do lugar que você está, de entrar no CT do Corinthians e ver toda essa grandeza, de conhecer as pessoas, jogadores que antes você olhava na televisão, etc. Você está ao lado a lado com eles e convivendo e vendo que a maneira como eles te tratam é como se te valorizando também. Então, o que eu posso fazer é agradecer a Deus, agradecer, claro, a diretoria e o Edu por ter confiado no meu trabalho. E hoje olhar tudo isso aqui e poder ver a grandeza que é o Corinthians é algo que eu posso dizer imensurável. Tá aí então, o Jean até comentou aí sobre futebol falado, que ele gosta de falar bastante, pelo menos na coletiva de imprensa. Ele falou bem, viu? Novamente um jogador jovem, está chegando num clube grande, é tímido e tudo mais. Ele não, falou muito bem, deu boas respostas aí o Jean. Lembrando que é o novo contratado, contrato de quatro anos, fica até, aliás, fica até 2018, 2020, 2020, o contrato dele, contrato de quatro anos. E tem também o Gustavo, que deve ser apresentado na próxima semana. O Gustavo estava no Criciúma, é o artilheiro da Série B, com 11 gols. Agora, falando do time que joga amanhã contra a Ponte, Marcelo, tem duas mudanças, né? Uma é o Bruno Henrique, que saiu do time, já foi negociado com o Palermo da Itália. Quem entra no seu lugar será o Christian, que para amanhã será o titular da equipe. E vai fazer aquela dupla que fez muito sucesso na primeira passagem dele, né? Ele e Elias, os dois jogando lado a lado, um pouco na armação, na marcação, mas também avançando mais, eles tinham esse perfil na primeira passagem deles por aqui. Outra novidade no ataque, o Marloni será uma novidade nesse time do Corinthians. No jogo contra o Vitória, na última rodada, a torcida pediu ele durante o jogo inteiro. Ele entrou no intervalo, marcou um gol logo com cinco minutos de jogo. Então, o Cristóvão está dando essa oportunidade aí para o Marloni, será uma novidade no Corinthians. O Cristóvão, inclusive, que também falou aqui na coletiva de imprensa sobre essas novidades, a entrada do Christian e também do Marloni, e sobre essa pressão, né, Marcelo? Afinal de contas, o Cristóvão, ele está com o time na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, e mesmo assim, o torcedor corintiano insiste em vaiar o Cristóvão em alterações e também no final do jogo. Então, ele falou sobre essas duas situações. Vamos ouvir também o Cristóvão Borges. Quando a gente faz essas mudanças, normalmente a ideia e o desejo é que sempre melhorem, que as coisas aconteçam. Como foi a primeira vez que a gente jogou dessa forma, pelo menos comigo, eu gostei da fluidez do nosso jogo. E é isso que eu quero, é isso que eu espero. E são jogadores, o Marloni que entrou muito bem no jogo, e o Cristóvão é um jogador experiente, já está no clube, conhece, conhece bem a maneira de jogar, porque já jogou dessa maneira também. Então, eu espero que continue, porque estou com uma grande esperança de a gente evoluir nesse sentido. Você já falou um pouco sobre essa situação de resultados, torcida está pegando no seu pé, apesar dos bons resultados, time ser o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Time em formação, como você mesmo diz, titulares saindo, outros atletas chegando, e em cima disso tudo tem a pressão por resultados, por ganhar o Campeonato Brasileiro. E você sempre calmo, falando com tranquilidade sobre essa pressão, nada tira o Cristóvão do sério? Não, porque eu direciono minha energia toda no trabalho em que eu acredito. Então, e eu acredito no que eu estou fazendo, eu vejo jogadores comprometidos, que é o que me move, me deixa motivado, e todo mundo querendo muito. Então, é minha direção, eu não posso ficar balançando por qualquer coisa. E a torcida, nessa coisa de pegar no pé, não, a torcida, ela ficou incomodada quando ela desejava que eu trocasse determinado jogador, eu troquei outro. Então, ela protestou, isso acontece. Não é que a torcida esteja pegando no meu pé, não. De vez em quando ela não gosta de alguma coisa que eu faça, e aí se manifesta, normal. O terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e continua brigando pelo título, mesmo com todas essas mudanças, os jogadores saindo, os jogadores chegando com o andar do Campeonato. Vou passar só aqui a escalação do time que enfrenta a Ponte Preta amanhã. Tem o Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Iago e o Wendel, a zaga. No meio de campo é um 4-1, 4-1, então o único volante marcador vai ser o Christian. Aí depois tem mais pra frente o Elias, o Rodriguinho, na direita Marquinhos Gabriel, e na esquerda o Marloni. E aí, no ataque comum, joga o Guilherme. Essas novidades do Corinthians, quem sabe com mais uma...